É fácil perceber de onde veio a maior influência do futebol japonês. O meio-campo Ito conhece bem a seleção. E avisa que se tiver uma chance, espera ser outra vez o herói japonês. Na Olimpíada de Atlanta, em 96, foi ver o gol que deu ao Japão a suprimente vitória sobre o Brasil de Ronaldinho, Rivaldo e companhia. Com o surgimento de tantos ídolos, o torcedor japonês se tornou um apaixonado por futebol. A prova disso está na porta do estádio. Um dia antes do jogo, dezenas de pessoas estão acampadas, mesmo com a temperatura próxima dos 5 graus. Na opinião deste torcedor, o Brasil continua sendo o favorito. E para evitar uma nova surpresa, Vanderlei Luxemburgo mudou o time que Domingo tinha enfrentado ao Coreia do Sul. Felipe do Vasco, Ellerson do Bayern Leverkusen e Fábio Júnior do Roma são os novos titulares. Saem da equipe o lateral esquerdo Serginho, o meio-campo Zé Roberto e o atacante Jardel. A mobilidade da equipe é diferente, né? O Jardel é um jogador que o time praticamente tem que jogar em função dele, de ter uma bola alçada. E da maneira como a equipe joga, tem que ter os dois atacantes móveis na frente. Esses jogos são feitos dessa forma para que nós possamos fazer experiências. Tomara que os torcedores fanáticos não tenham tanto motivo para rir depois do jogo. E bom! A Rede Globo mostra para você Brasil e Japão ao vivo amanhã cedo, a partir das 7 horas da manhã. Para você, uma boa tarde. Estamos voltando, está sendo executado, cantado a Capela, o Hino Nacional Brasileiro. E aí, portanto, trecho final da execução do Hino Nacional Brasileiro. Cante a presença da torcida brasileira, são muitos os imigrantes brasileiros hoje no Japão que foram em busca de uma nova vida, de melhores condições de trabalho. Alguns milhares estão aí no estádio e nós vamos ao Hino Nacional Japonês. Cante a presença do Hino Nacional Brasileiro. Cante a presença do Hino Nacional Brasileiro. Com muita emoção. Japão e Brasil, portanto, a segunda apresentação deste rápido giro da seleção brasileira pela Ásia. No último domingo, o Brasil foi derrotado pela seleção da Coreia por 1x0. Um jogo daqueles para passar borracha. Como também o jogo de 80 de 96 em Miami, na estreia da seleção brasileira na campanha olímpica de 96, quando o Brasil perdeu de 1x0 para o Japão. Também é um outro jogo para passar borracha. Aliás, foram quatro jogos até aqui em seleções principais com quatro vitórias brasileiras. Se contarmos daquele confronto olímpico, aí tivemos uma vitória da seleção japonesa. O último jogo foi um anistoso em Osaka, no Japão. Em 97, em agosto de 97, o Brasil venceu por 3x0. Aí você está vendo os jogadores japoneses, a jovem seleção japonesa. Hoje o Paulo Roberto Falcão vai poder falar com propriedade, como sempre, mas mais ainda, porque recentemente ele foi técnico da seleção japonesa. Lançou alguns desses jogadores que estão aí nessa seleção. Então, em 94, o Falcão foi técnico da seleção brasileira, da japonesa, e iniciou esse trabalho. Ele foi técnico da seleção brasileira em 90, em 91, e depois técnico da seleção japonesa em 94. Você está vendo aí o Rivaldo, mais uma vez, a esperança de que ele possa, pelo menos, aproximar o seu futebol na seleção do fantástico futebol que ele joga no Barcelona. Em relação ao que ele joga no Barcelona, está devendo muito o Rivaldo na seleção brasileira. Vamos lá, vamos aproveitar e vamos confirmar os dois times. Os jogadores estão aí cumprimentados. Vamos começar com a seleção japonesa. Vamos lá, o goleiro é Shimoda, número 20. Ihara, número 4, é o Líbero. Os zagueiros, pela esquerda, aqui está número 5. Pela direita, 16, número Saito. O número 3, é o lateral esquerdo, Soma. O número 15, é o lateral direito, Tassaka. No meio campo tem o número 10, Nanami. O número 7, Ito. O número 8, Nakata. E na frente, nós temos Nakayama, com o número 9. E Jô, com a número 11. O técnico é Filipe Trussier. O francês, que era técnico da seleção da África do Sul, na última Copa da França, em 98. Esta é a seleção japonesa. E vamos à seleção brasileira do técnico Wanderlei, do Xemburgo, com algumas alterações em relação ao jogo do último domingo. Rogério é o goleiro número 1, aí não mudou nada. Capu, lateral direito, capitão do time número 2. O Divã, número 3. César, número 4. Até aí, tudo igual. Filipe, número 16, no lateral esquerdo, no lugar de Serginho. No meio campo, Flávio Conceição, com a número 5. Emerson, com o número 18, no lugar de Zé Maria. Perdão. O Emerson jogando no meio campo. Juninho, com a número 11. Rivaldo, com a número 10. Amoroso, com a número 7, na frente. E Fábio Júnior, com a número 17. O Emerson, no lugar do Zé Roberto, que participou daquela partida. Contra qual é as alterações importantes? Filipe, no lugar de Serginho. Emerson, no lugar de Zé Roberto. E Fábio Júnior, no lugar de Jardel. A opinião é de Paulo Roberto Falcão. Olha, Galvão, é um jogo em que, normalmente, o Brasil deve vencer com alguma tranquilidade. Isso dentro da lógica. Esse jogador que vocês estão vendo aí é o número 8, Nakata. O craque da seleção japonesa, que hoje joga no Perugia da Itália. Um dos destaques, inclusive, do Perugia no Campeonato Italiano. Esse é o capitão, o Iraro, o Líbero. Talvez o jogador mais velho dessa seleção. Mas é um time de muita correria. É um time que não tem a marcação forte que teve a seleção na Coreia. É um futebol mais ingênuo, mas, certamente, é um futebol também de velocidade. Em relação ao Brasil, a expectativa fica em cima das alterações, naturalmente, do Felipe, como lateral. Do Emerson, na sua entrada, jogando numa função quase como o segundo homem ao lado do Flávio Conceição. E a expectativa maior, eu diria, ficaria em cima do Juninho. Esse jogador que tem tanta expectativa de que possa realmente ser um jogador de meio campo habilidoso. Enfim, fazer o que ele faz no Vasco, infelizmente, contra a Coreia, ele não quer. Então, a expectativa, para mim, fica principalmente em cima do número 11, Juninho. Vamos lá, o trio de arbitragem. O ato vem de Singapura. Shamsung Maidin, de Singapura, auxiliado por dois japoneses, Keiji Kamiara e Akio Okutani. E a arbitragem é sempre um assunto para Arnaldo César Coelho. Galvão, o Shamsung Maidin é um ato novo. Tem 33 anos, sua experiência internacional resume-se algumas partidas da Copa do Tigre, que é uma competição entre os países asiáticos. E apitou dois jogos pelas eliminatórias da Copa da França. O Kigistão, 0, Irã, 7. Indonésia, 8. Camboja, 0. Portanto, Galvão, é um ato acostumado a goleado. É, 8 a 0, 7 a 0. O Enio, o negócio é gol. Vamos ver se os gols surgem hoje. E se a seleção de Vanderlei no Xemburgo começa a tomar o rumo? A seleção brasileira que tem jogo na próxima quarta-feira e será a Sub-23. A seleção já iniciando o trabalho para o pré-olímpico em Brasília contra os Estados Unidos. Nós estaremos lá acompanhando, mostrando a nova seleção. Essa é a principal que o Brasil tem de melhor no momento que o Vanderlei foi convocar, não como com jogadores do Corinthians, como com menos jogadores do Vasco do que desejaria, menos do Palmeiras do que desejaria, respeitando o calendário brasileiro. Então, ela se aproxima do que o Brasil tem de melhor. Claro, não tem Elber, não tem Ronaldinho, tem recuperação. O Elber com uma contusão séria. Ela não fica ainda com a melhor seleção que ele poderia colocar em campo, mas com o que tinha disponível. Na quarta-feira, é a seleção Sub-23. Aqueles que terão a idade para jogar a Olimpíada no próximo ano, incidem que estão se preparando para o pré-olímpico e vai ser um time de altíssima categoria. Tem alguns jogadores aí, autoriza o ato, começa o jogo. O Felipe, por exemplo, tem idade, o Fabinho Jumim tem idade. São vários jogadores que têm idade para formar nessa seleção Sub-23, que joga na próxima quarta-feira em Brasília, contra os Estados Unidos. Começa o jogo, sai com gás, todo o time do Japão. A primeira bola batida para o gol longe do gol do Rogério. Ele já faz a primeira reclamação. Foi a primeira subida de Nakayama. Está vendo aí o Cafu? O Felipe botou na frente e botou bem para o Amoroso. Tentativa de toque pelo meio, tocou errado o Amoroso. Aí já sai jogando o time japonês. Nanami. Desceu o jogo. Deixou botar a velocidade para recupar a seleção brasileira. Rivaldo, deixou escapulir. Já vem Japão de novo. Nakata sempre indo na armação de jogada ali pelo meio. Emerson da dúvida na marcação, chegador por trás. O Nakata fica no chão. O Júlio mandou seguir, os japoneses reclamam. E o Brasil sai tocando ali atrás. Primeiro César, depois o Divan. Felipe pediu. Domina nessa perna esquerda, que ele tem habilidade como poucos jogadores hoje no futebol mundial. Cláudio Conceição. Faz a inversão para o outro lado, para Cafu. Aí ele recebe. A tentativa com o Juninho, sempre muito marcado. O Divan. Aí o César. Toma e vai para a seleção brasileira. Vamos chegando aos 9h30 deste primeiro tempo. Lançamento mais forte à frente. O Lássorinho soma para fazer o corte de cabeça. Juninho vem na bola. Em cima dele, o Tassaca, número 15. Aí é amoroso. O Divan. Como o Brasil gira a bola, não acha o caminho da penetração, mas pelo menos tem o domínio da bola. Com mais tranquilidade, misturando melhor, porque em relação ao jogo da Coreia. Vamos chegando aos 10 minutos. César. O Rubio perdeu, rachou lá atrás o César. Fez o corte, o Saito. E o Átomo está paralisando, marcando o toque do jogador brasileiro. Fica aí no chão, o Soma. Nanami. Trabalhou com o Ito. Aí o Saito. No meio para ninguém, chegou a dividir no Tassaca. O último toque foi do Tassaca. E o lateral para o Brasil. Passamos dos 10 minutos deste primeiro tempo. Quando dá para sentir alguma diferença. Vem para o jogo do Brasil com a Coreia. Com o Perto, estou sentindo a minha seleção enrolada e sem inspiração. E com muita dificuldade sair jogando. A jogada que me volta no Facebook, Felipe Henrique, pode ser uma boa alternativa. O importante é que o Brasil tenha velocidade na saída da bola. Agora não adianta ter velocidade, porque o Japão está tudo fechado. Tem que ter velocidade na hora que eles estão desarrumados. Agora tem que ter calma, fazer a bola andar. Mas jogadores têm que aparecer um pouco mais. O desentrosamento dificulta isso. Jogadores não se conhecem. Mas um, dois e virar jogo, me parece a melhor alternativa. O que não pode é ficar muito tempo com a bola no pé, porque ele dá troféu. Arnaldo, será que já avisaram esse juiz que existe jogo na regra? Falta na regra ou não? O problema todo é o seguinte. Esse árbitro marca a falta quando é falta. Ele não marca a encenação. Teatro, cinema. Está vendo? Ele com o jogador brasileiro. Ele encena. Ele quer se apresentar. Ele quer se demonstrar. E o juiz não está indo na onda, não. Esse juiz não é fraco, não, Galvão. O juiz interpreta corretamente. Isso aí não foi falta agora no jogo para o Brasil, não? Galvão, presta atenção que ele está deixando o jogo correr. A hora de quebrar a perna, ele vai para o hospital, consertar a perna do jogador. Aí tocando o time japonês. E para um lado e para o outro. O Brasil já fez duas faltas fortes que ele não deu. Lá vem Amoroso. A chance brasileira, botou na frente. Fez a fita, bateu para o meio. É do Brasil. Brasil. Amoroso, número 7. Essa camisa cai bem nele. Se dá bem com a camisa da seleção, botou na frente. Abriu o espaço. O goleiro saiu, ele bateu de direita e saiu para o abraço. Amoroso, número 7, cada dia mais. Dando o seu recado ao bandeireiro Chimburgo. Aqui, amigo, se decida. Ronaldinho, Helbert, Fábio Júnior, Jardel. Quem você quiser. Tem um lugar, meu. Amoroso, um para o Brasil, um zero para o Japão. Aos 12 minutos do primeiro tempo. Tem jogador que chega na seleção e tem jogador que chega na seleção, botão. É verdade. O Amoroso já, aliás, está na seleção há muito tempo. Teve um problema de lesão sério. Ficou praticamente um ano parado. Depois recuperou seu ganho de futebol. Acho também que deveria estar na última Copa do Mundo. Pelo talento, pelo futebol que ele vinha apresentando. Repara o arranque. Ele já joga no pé de apoio do zagueiro. O último zagueiro, que é o Akita. Consegue fazer o gol maravilhoso. Agora, também tem que ser elogiado, Galvão. A pressão que o Flávio Conceição deu no jogador japonês. Roubou a bola na saída de bola. Roubando a bola ali, o Amoroso ficou cara a cara com o Mundo. Esse é outro. Sempre vestiu bem essa camisa da seleção do Flávio Conceição. Desde a seleção olímpica, o Amoroso. Alto aqui na bola. Botou na frente. Para Juninho. Capricha Juninho. Bate no lançamento. Mas soltando Juninho, sem soltar é importante. Vem embora para a área. Rivaldo. Ajeita no peito. Tem a chance. Com o Flávio Jus paralisa. E marca a falta do Rivaldo. Está lá, o Flávio Cefalo e o intérprete do lado de lá. Ele estava falando com o Soma. É complicado, senhor, o intérprete. O pecado é o treinamento, Galvão. Porque você imagina, você passa para o intérprete. Ele passa para o jogador. O jogador devolve para o intérprete. O intérprete devolve para você. Então, um treino que demoraria uma hora e meia, duas. Demora três horas e meia, quatro horas. Aí, Rivaldo. Botou na frente. Marcação do Daname. Abertura. Bola batida para o gol. Chiboda cai para o pé. Está soltando, Juninho. Está soltando. Pela bocana, Juninho. Garoto esperto. Crack do time do Vasco. Olha como tentaram puxar a camisa do Rivaldo. Ele deixou bem para o Juninho. Já chegou batendo de primeira. Aí vai mostrando personalidade. A bola já sai ali desenhando um S. Já é outro Juninho completamente diferente. E o Vanderlei deve ter sentido bem, né, Paulo? Chegou até a não ser que faria a alteração. Tirando o Juninho. Deixando o Zé Roberto. Colocando o Emerson. Botou o Emerson jogador do Zé Roberto. E para dar mais tempo a essa adaptação do Juninho. Porque forte é um jogador importante. E o Brasil continua carecendo desse homem de ligação pela direita. E o Juninho, pela personalidade dele, não é um jogador que vai chegar na seleção arrebentando. Então, se o Vanderlei confia nele, é um jogador talentoso. Tem que dar tempo para ele se adaptando. Até que manteve ele. Acho que o Vanderlei pensou bem. Manteve. Não está jogando o que joga no Vasco, é verdade. Mas é um jogador que vai precisar de tempo na seleção para render. Pelo menos é aquilo que me parece do Juninho a distância. E já está melhor que no jogo com a Coreia. Já com mais personalidade, se apresentando mais para o jogo. Batendo para gol. Aí o Capu. Vamos chegar aos 27 minutos do primeiro tempo. Um para o Brasil, zero para o Japão. O Emerson faz o recuo de bola, o Divan. Aí o César, mas o toca-bola batando. O japonês enlouquece, começa a vaiar. Ele quer espetar. Ele quer isso aí, ó. Aí. Mas vai, já se transforma e aplauso. Flávio Conceição. Gira, gira bem na direita para Capu. Fechou o regol, caiu o Soma. O lançamento era para o Fabio Júnior. O Júnior subia para o lado. A bandeira do Akim Okuiani. O Júnior mandou na sequência. Essa foi legal, hein, Arnaldo? Foi uma vantagem, hein? Por isso que eu estou dizendo. O juiz não é bobo, não. Ele é esperto. Apesar de ser de Singapura, o futebol lá que não existe. Ele com 33 anos para ser convidado para uma festa dela. Uma festa desse tipo. É porque ele deve ter alguma coisa. Tá bom, velho. É, né? A gente vai lá para ir, que deu a frente pela direita. Faz o toque no meio, é bem feito. E o Rogério sai do gol esperto antes da chegada de Nakayama. Mas aí reside um drama, hein? No jogo com a Coreia também, o Brasil apresentou isso. E agora? Nessa bola final, na cena do Rogério, não. É bola que o jogador recebe livre ali para dois, três passos na entrada da área. E normalmente é o Nakata, nessa situação, isso aí. Mas a outra situação que deu toque foi o Nanami, que é o número 10 habilidoso com o pé canhoto. E o Brasil tem outro problema. O Nakayama e o Jô jogam enfiado os dois. Também de cima do Divan e do César. Tem que ter uma sobra. Ou o Cafu sobra, ou segurar o Felipe seria um crime pela habilidade que ele tem. Talvez o Flávio Constituição tivesse que entrar um pouquinho mais. Vamos recuar um pouquinho mais para que o Brasil faça essa cobertura que não está acontecendo. E o Flávio vai estar atrás dos jogadores, quase como se fosse um líbero ali. É, ou o Cafu segurar um pouquinho mais para sobrar o Divan. Aí a saída por outro ângulo, a câmara invertida, que nós também usamos aqui, que a televisão japonesa também usa lá, mostrando todos os detalhes do lance para você. Vamos passando aí nos 28 minutos. O assunto do Falcão está vendo, porque o Jardão quase não apareceu o primeiro jogo. O Cabujão quase não aparece agora. Será que o esquema está sacrificando? Aí vem Rivaldo, voltou na frente, está direito. A direita não é a bola. A riscou na direita, que não é a bola. Está frisca, Rivaldo. A torcida pelo Rivaldo é imensa. Por tudo que ele pode fazer, por alguns momentos de raro brilho que teve na Copa do Mundo e por grandes momentos que ele vem vivendo no Barcelona a cada final de semana. Quatro chutes a gol da Seleção Brasileira, dois do Japão. Pede mais ânimo a Liu Ihara. Líbero e capitão do time da Seleção Japonesa. Vamos com 38 minutos. Primeiro tempo. Um para o Brasil, amoroso zero para o Japão. Daqui a pouquinho, um show do intervalo diferente para você. Em relação a um show do intervalo, mas que você já está super acostumado e acende todos os dias pela manhã. O Bom Dia Brasil volta com o Renato Machado, volta com o Fernando Banuti. Daqui a pouquinho, um show do intervalo especial de hoje. Como um caso de amor com você. Flex Breve Itaú. O plano que garante seus planos. É bem o time japonês. Pão de verdade na linha de fim da tentativa de cruzamento. Subiu por lá o Felipe. Bem na marcação, se antecipando ali. Ao Nakayama, recebeu os cumprimentos do Rogério. O Rogério pouco foi testado, o Falcão também, no jogo contra a Coreia. Apesar do gol que tomou, tinha feito uma defesa importante. Hoje, hoje, mesma coisa. Mas pelo que ele já fez em alguns jogos, pelo que ele faz no São Paulo, me parece que acima de tudo é um goleiro tranquilo, né? É aquela tranquilidade necessária para o goleiro de seleção brasileiro. Depois da conversa do escanteio, o Falcão fala também da participação do Rogério, que é o novo titular do goleiro do Brasil. Tem ele ali, ó. Subindo e pegando na bola. E vai dando pinto de titular, né? O Brasil, há muito tempo, não tinha, assim, tantos goleiros em condições de jogar na seleção brasileira. Temos vários aí. Temos o Rogério, que está muito bem, o André, que está no banco, o Dida, que está indo para o Milan, o Carlos Germano, enfim. Temos aí uma certa, talvez tenha esquecido um outro. Mas é um momento que o Brasil está bem servido de goleiro. Em relação ao Fábio Júnior, que nós falávamos antes, ele é um jogador que fica isolado. Por quê? Porque ele sai para buscar o jogo também, mas o Brasil, nesse jogo, tem uma tendência de jogar muito mais pelo lado direito que com a aproximação ao Fábio Júnior. Jô, faz a puxada de bola para trás. Dominou por lá, Nakata. Faz o trabalho com o Nanani, o Cahiotinho, bom de bola, habilidoso. Ele, Nakata, as duas estrelas do time. Olha o toque para o Hito. Aí, chegando o Japão. Cruzamento para a área. Rogério não sobeu, o Ivan. Permitiu a cabeça. Ela ficou pregada no chão, o Ivan. Essa não foi bem o Ivan, não. Ele ficou pregado. O chão, o japonês fez ali a malandragem de apoiar no corpo dele. E subiu por trás lá, o Jô. No centro do gol, o Rogério fez a defesa. O Ivan tinha que ser mais malandro. Ele jogava o corpo em cima do japonês, não permitia que o japonês jogasse o corpo em cima dele. Ficou pregado no chão, o Ivan. E aí, a torcida direita. Nippon, Nippon, Nippon. Japão, Japão. Jogava o jogo em cima do japonês. A jogada do Jô lá pela direita. Aí o Jô, agora vem atacando japonês. A repetição do lance, quer ver? Nanami pro Nakata. Nakata pro Hito. Lá vem o cruzamento. Olha como o Jô vai no corpo do Ivan. Olha lá. Ele vai pensar em subir. Braço esquerdo. Ah, não. Tem falta não. Nada disso. Ele pula antes do... Ah, não é falta? Não. Ele pula e o Ivan que pulou atrasado se encaixou por baixo. O Ivan é que não subiu, Galvão. Pula-se que eu correio. Hoje eu não vou acertar uma. E o Falcão só ri aqui. 41. Primeiro tempo. 1 para o Brasil, 0 para o Japão. Rivaldo vai para a cobrança. Faz um toque curto, pravoroso. Capricha Rivaldo. Voltou no Rivaldo. Late no cruzamento. Saiu o Lannan Shimoda. Fez o corte. Vai de trás do Brasil de novo. Toca de cabeça do Ivan. Quem gosta é Soma. Insiste a seleção brasileira. Tem que botar essa bola no chão. Fábio Júnior vai brigar. Aí o César. Toca de cabeça. Fábio Júnior fica tudo embolado por ali. Chega o Emerson. Aumenta o bolo. De qualquer maneira, a Tassaca faz o corte. O joelho do Nakata pegou no rosto do lutador. Ele veio por baixo na bola, sem maldade, mas pegou. Sem nenhum. Olha só. Ele veio por baixo. Fábio Nakata. Olha o joelho. Ai, a testa do lutador ali. Já passamos dos 46, vamos para 47 e já, já. Renato Machado volta com o Bom Dia Brasil. Um show de intervalo especial. Você vai ter loja do jogo, mas vai ter mais notícias do Brasil, do mundo. E toda aquela característica especial do Bom Dia Brasil. Ele vai por lá. Outra vez ele não sabe, mas faz o corte. Chega firme, chega duro por baixo. Ele joga sério. Protege com o corpo. Vai, não quer saber de brincadeira. É o que o Vanderlei Chamu, chamou de zagueiro, zagueiro. Ele tem que ter um outro, aquele ali que sai jogando. A turma tem que ter um que impõe respeito na área. Tá bom pra botar pressão no final do primeiro tempo. Isso que é estranho da gente ver. Isso que a gente não gosta de ver. Agora ele sendo pressionado pelo Japão. Aí tem alguma coisa errada. Outra vez lançamento claro. Vamos ver quem sobe. Olha a chance. Sobra da jogada. Tentativa do Nakata. Se desespera o torcedor japonês. Tem alguma coisa errada ali na estrutura da defesa. Eu diria mais na marcação de meio campo. Tá dando liberdade pra que essa bola viva ali. Caindo na área brasileira. Vamos pra 48 minutos. Vai terminar o primeiro tempo. O senhor Shamsu Maidin. Pelo jeito que vai saindo aí. O japonês, o jogo já ficou, já terminou. Amoroso vai saindo também. Final de primeiro tempo. Um para o Brasil. Zero para o Japão. O gol marcado por Amoroso. Daqui a pouquinho você fica com o Renato Machado. O Fernando Banuti fica com o retorno do Bom Dia Brasil. Globo, um caso de amor com você. De um para o Brasil. Zero para o Japão. Resultado do primeiro tempo. O gol marcado por Amoroso. E só no primeiro tempo. O Brasil ainda tomou sufoco ali. Na seleção japonesa. No finalzinho do primeiro tempo. Vamos ver se o Manderei troca alguma coisa. Ele não fez nenhuma mexida no intervalo. Do jogo contra a Coreia. Seria o caso de você mexer alguma coisa agora, Falcão. Não dá mais tempo pra esse time se entrosar. Eu acho que, pelo menos agora, no início do segundo tempo, tem que mexer um pouco. À medida que o Manderei vai ter que se preocupar sempre com a vitória, obviamente. Porque o Brasil vive disso e depende de vitórias. Mas eu acho que seria importante o Manderei começar a colocar os jogadores aí. Pra que ele tenha condições e que ele aproveite essa excursão. Pra conhecer os jogadores dentro da competição, dentro do jogo. Me dá a impressão ali de que vai chegando o Chaide. Porque o César sentiu ali o pé direito no final do primeiro tempo. Vamos apenas confirmar. A impressão que se tem é que a única alteração. Você vê o Fábio Júnior ali conversando com o Amoroso. Com o Juninho. Os três tentando acertar alguma coisa. Eu particularmente gosto dessa formação do Brasil. Ele dará um papel de Juninho, o Rivaldo, o Amoroso e o Fábio Júnior. Antônio Rivaldo achar o melhor posicionamento do time. Pra soltar esse futebol maravilhoso que ele tem. E tá realmente aí o Chaide. Com a número 14. Entrando no lugar do César. Jogador do Grêmio, bom jogador. Tem sua oportunidade assim na seleção brasileira. Pode até se firmar. Pode até começar a abrir um espaço aí, um caminho pra ele. Se o japonês dá a impressão de ser o mesmo. Caiu na carta. À medida que o jogo for passando, a gente vai vendo. Tá lá o número 16, Saito. O número 9, Nakayama. Autoriza o ato. Recomeça o jogo no segundo tempo. Um para o Brasil. É o número 3, Soma. Pra acabar ficando com o escanteio favorecendo a seleção brasileira. Hoje tem. Hoje tem. Imperdível. Depois de Suave Veneno e Cinema Especial. Tem Central do Brasil. Grande sucesso. Na vez da história do cinema brasileiro. Duas indicações pro Oscar. Hoje tem Central do Brasil. Olha o cruzamento, bola pra área. GOOOOOOOL! É do Brasil! 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 Emerson! Número 18. Do escanteio cobrado por Rivaldo. Subiu. O goleiro tirou, mas não achou nada. Emerson esperto. Ela passa pelo goleiro. Passa pelo amoroso. Pelo odivã. E o Emerson lá atrás. Toquinho de cabeça. Botou pra dentro do gol e saiu pro abraço. O Saito tava ali junto dele. Emerson! Mais um gol para o Brasil. Segundo gol do Brasil. Dois para o Brasil. Zero pro Japão. Começa bem a seleção brasileira no segundo tempo. Logo de cara faz o seu segundo gol pra se soltar. Pra armar um bom resultado. O último jogo do Brasil e Japão. Eu repito. 3 a 0. Pra seleção brasileira. Isso em 97. Aí o Juninho. Na esquerda bate Juninho. Na direita bate Rivaldo. Ele bateu curta. Recebeu de volta. Faz o cruzamento. Toque de cabeça. Subiu ali pelo meio o Rivaldo. Pra fazer o toque de cabeça. Também ele é fundamental. Tem altura. Aliás, a Nato. Quando eu vi uma explicação em relação ao jogo anterior. Essa. Aproveitar essa chance aí que o Rogério se apoiou na trave. O jogo contra a Coreia. O goleiro coreano pegou uma bola. Ia caindo pra dentro do gol. E o atacante, o zagueiro empurrou ele de volta. Pra que ele não caísse dentro do gol. Eu perguntei a você se era vale. Você disse que era vale. Mas de lá pra cá foram muitas conversas. Então pode fazer tudo. Pode apoiar nas costas dos outros pra subir. Como é que é esse negócio? No jogo contra a Coreia. O goleiro fez uma defesa. Ia caindo pra dentro do gol. E o zagueiro coreano escorou com as mãos. E não permitiu que ele caísse dentro do gol. Isso é legal. O que não é legal. É o zagueiro se apoiar no goleiro. Pra cabecear uma bola. Aí a atitude antes de esportivo é tiro indireto. Com uma atitude não esportiva. Por isso que esse lance causou grande polêmica no jogo de domingo. Apesar de você dizer sempre a regra é clara. Nada é tolho amoroso. Dostou na frente. Levou vantagem. Bateu. Saiu à esquerda do goleiro Estionda. Aí a entrada, portanto, do Moriaca. Vai ter a responsabilidade da Atar Brasil. Começou a apertar. O técnico já muda a marcação. Lá vem o Japão. Bola avançada pra área. De qualquer maneira. Tentou o Wagner Lopes o aproveitamento. Bateu muito mal na bola. Rivaldo já faz o domínio. Aí o Felipe. Já vem na habilidade. Sai do primeiro. Toca na frente. Rivaldo. Não foi bom o toque do Amoroso. Mesmo assim dá certo pro Brasil. Emerson mais atrás. O homem do segundo gol. Aí o Capu. Juninho caindo pela direita. Aí se firmando. Tentando encontrar o futebol que tem no Vasco. Olha como ele sabe. Bola enfiada de bola que fez pro Capu. Não vale a complementação. Gol do Fábio Júnior. Porque subiu a bandeira do Keiji. Camiara. Pra apontar ali o impedimento do Capu. Essa bola enfiada pela direita. Tendo lá minhas dúvidas quanto a esse impedimento. Mas não tinha impedimento. Deve ter um cidadão lá no meio da condição. Deve ter um cidadão aí, Arnaldo. Mesmo a linha. Mobeou a bandeirinha. Muito perto dele. Ele errou. Bandeirinha japonês. Viu o Capu na frente e levantou. Não houve impedimento. É que ele viu o Capu em relação ao marcador dele. Lá no meio. Esse exatamente que acabou de entrar. O Moriaka. Que dava condições ali no meio. O número 18. Dava condições pro Capu. Isso seria muito difícil. Não saiu o terceiro gol. Que a fiada de bola foi precisa ali pro Fábio Júnior. Pisou na bola o Keiji Kamiara. O bandeira japonês que corre aqui. Pelo lado principal. No trabalho dos bandeiras. Wagner Lopes faz o toque atrás com o Taçaca. Botou na frente a sombra do Wagner Lopes. Ele bate bem pro gol. Arriscou de pé direito o Rogério. Cai firme pra fazer uma defesa. Globo. Caso de amor com você. Loper. 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 A marca oficial do brasileiro. O Galvão que normalmente a seleção brasileira tem alguma dificuldade do setor defensivo da organização. Mas na frente os jogadores acabam se achando. Porque tem talento. Tem habilidade. O lance anterior do Fábio vai lá. Vamos lá. Porque o Rivaldo já tocou de lado. Já vem Juninho. Já botou pro Fábio. Frenha jogada na linha de fundo. Evita a saída. Tem o Rogério mais atrás. Tentou a pinta. Deu duro em cima dele. O Moriaka que entrou como livre. Entrou especialmente pra marcar ali o Fábio Júnior. Insiste o Brasil. O Rogério. Juninho. Aí o Emerson. Vem tocando a seleção brasileira. Flávio Conceição. Rivaldo. Dominou bonito. Saiu do meio de dois. Tentou botar na frente. Leva vantagem. Esse é o Rivaldo. Aí sim. Aí é o Rivaldo. Pé direito. Bateu. Chimou. Da Caipra fazer a defesa. Grande jogada do Rivaldo. Agora capitão do time. Ali sim, Falcão. Da intermediária. Olha o que ele faz. Aí sim. Partiu pra definir. Saiu da marcação do Danine. Faz uma linda fita no Morioca. E caiu no pé direito. Mesmo assim ele bate bem pra defesa do Chimolda. Esse é o Rivaldo. Vai pra cima da marcação do Flávio Conceição. Faz o toque pra Wagner Lopes. Já chegou de van lá atrás. Depois que o Emerson ajumbou ali pelo meio. Insiste o Japão. Péssimo. Passa. De graça. No contra-ataque do Brasil. Aí o Rivaldo. Olhou pra fazer a empinhada de bola. Tentou aproveitar o homem que vinha de trás. Que era o Juninho. Recupra o goleiro Chimolda. Ele bate de qualquer maneira. Aí outra vez Rivaldo. Tenta tocar. Olha a chance do terceiro gol. Sai o Chimolda. Isso que faz o Júnior. O amoroso ficou de fora de campo. A bola foi pela linha de fundo. É escanteio. Globo. Um caso de amor com você. Guaraná Brahma Light. Você numa boa. Numa Light. Aí vem o amoroso tentando a jogada. E sobre essa coisa do Rogério na direita. Já que ele meteu o Cafu. Ele ontem chegou a declarar. Lá em Tóquio. Uma entrevista pelo coletivo. Que num determinado momento. Ele ia botar o Rogério ali. Pelo lateral direito. Pra sentir. Em caso de necessidade. Né, papão. Ele tem que ter. Já que ele vai partir com a convocação do lateral direito só. Ele tem que sentir essa necessidade. E esse momento. Pra saber como ele faz. Olha o cruzamento. Bola fechada. Pegou na trave. Rivaldo foi pra cobrança. Bateu direto. Ela bateu na trave. Insiste o Brasil atrás do terceiro gol. Vamos pra 33 minutos. Felipe. Bola pra Flávio Conceição. O Rivaldo tá aberto aqui na esquerda. Deu sorte com a Conceição. Que agora não passa. A sua vida foi brasileira. Outra vez Rivaldo. Ele tenta o lançamento de novo. O Livan tá por lá. Subiu de cabeça. Lá vem a Morojo. Fale o Júnior. Bateu. Pega direito. Bateu. Foi né? Belo goleiro Shimoda. Se lamenta. Fábio Júnior foi a grande chance em querer ter. Um japonês gófico. Isso Shimoda. O nome do goleiro. Grande defesa do Shimoda. Numa bela finalização. Olha o Fábio Júnior. Como ele pega de primeira. Tem presença na área. E bonita a defesa do goleiro Shimoda. Foi boa. Embora o resultado. Deu derrota contra a Coreia. Sempre nos dica em mais de futebol brasileiro. Em relação ao segundo jogo. O Brasil está melhor. Muito mais calmo. Muito mais tranquilo. Mas o que fica eu acho. É principalmente a atuação do Amoroso. Que me parece definitivamente titular na seleção brasileira. O que deu uma caída no segundo tempo. Também aconteceu no outro jogo. Também deu uma caída na metade do segundo tempo. Aí vem o Japão. Pode ser a última possibilidade. A bola batida. Só que é o apoio da trave na tentativa do brasileiro Wagner Lopes. Naturalizado japonês. E que joga na seleção brasileira. Será que ele está com um monte de preparo físico. Alguma coisa. Jogando em sequência na Udinese. Jogando copo. Jogando no campeonato. Porque ele cai nos 15, 20 minutos do tempo. Lá ele cai. Eu diria que ele é um jogador de muita técnica. De muita velocidade. E que participa bastante do jogo. Não é um jogador que fica lá na frente. Ele sabe que o jogo participa. Acho que também tem muito a ver com o jogo. No Japão. No momento que o Brasil sentiu as facilidades. O jogador de um modo geral relaxa bastante. E como ele é um jogador que apresentou um grande futebol nos últimos jogos. Me parece que é um jogador já que sente que está definitivamente no grupo dos jogadores. Mas não só o Moro. De modo geral. Quando você enfrenta uma equipe mais fraca. E que não está naquele jogo pressionando. Realmente o jogador dá uma relaxada. É uma coisa nova. Esse é o Wagner Lopes. Atitude simpática. Foi lá. Ergueu o Univan. Pediu desculpas. Esse aí. Outra vez é o Nakato. O Brasil vai tentar mais uma vez. Tentar chegar ao terceiro gol. Quem sabe agora. Já passamos dos 45. Aí o Rivaldo faz o domínio. Trabalha. Puxa mais atrás. Recebe o apoio do Cláudio Conceição. Felipe lá pela esquerda. A marcação chega em cima dele. O Brasil toca a bola. Administra a vantagem de 2 a 0. Juninho pediu por aqui. Apenas um toque para deixar passar para o apoio do Rogério. Volta no Juninho. Rogério de novo. Toca a bola o Brasil. Administra a vantagem. Espera o final de jogo. 2 para o Brasil. 0 para a seleção do Japão. Valeu a enfiada de bola na frente. A sobra tentativa do Rivaldo. Antes dele chegou. Ito para fazer o corte. Lá o Conceição armou ali uma bicicleta. Atingiu o japonês. No finalzinho do jogo. O Nakata não gostou não. E o Japão vai para cima. Aí o Soma. Tenta o apoio. A enfiada mãe na frente. Esse aí é o Yanagizawa. Yanagizawa. O campo ficou estreito para ele. Saiu 46 e 30. Vai terminar o Shamsung Maidin. Brasil volta a jogar com a seleção principal. Repito. 28 de abril. Em Barcelona. Contra o Barcelona. Na festa dos 100 anos do Barcelona. Quarta-feira tem seleção sub-23. Jogando contra os Estados Unidos em Brasília. Termina o giro brasileiro pela Ásia. Perdeu no domingo para a Coreia por 1 a 0. Vença o Japão agora por 2 a 0. Mantém a escrita. 5 jogos. 5 vitórias. Melhora um pouco. Começa a mostrar o futebol. É apenas o início do trabalho. Que vai ter jogo contra o Barcelona. Dois jogos contra a Holanda. Até chegar ao início da Copa América. Final de junho para julho. E depois da Copa das Confederações. Os dois torneios importantíssimos. Neste ano de 99 de preparação da seleção brasileira. Dois para o Brasil. Zero para o Japão. Você fica com a sequência da programação na Globo. Agora com a Angélica e o seu Ângel Mix. Globo. Um caso de amor com você. Encarnação da luxúria. Em forma de uma mulher. Alma de ninfomaníaca. Ela tá louca pra dar. Três descargas. Três palavrões. Loira do banheiro. Você me dá atenção. Três descargas. Três palavrões. Loira do banheiro. Você me dá atenção. Três descargas.